O Acarajé é uma coisa muito boa. O Acarajé é bom demais. Com a pimentinha. Você sabe da origem do Acarajé? Não. Não tenho nem a mínima ideia. É um prato que teve influências africanas, né? O Acarajé, baiano, brasileiro, ela veio com os negros de origem nigeriana e urubás, que foram escravizados de África. Com a escravidão iniciada, começaram a chegar produtos africanos. Os produtos africanos, inclusive o Dendê, possibilitou o aparecimento das chamadas comidas baianas, como o Acarajé, o Abará, o Caruru, o Vatapá, a Muqueca. A princípio, é um alimento do culto das religiões de matriz africana no Brasil, que passa a ser utilizado, depois da abolição da escravidão, como uma das primeiras formas de ganho, de comércio, de sobrevivência das mulheres negras. Para você, é um bom Acarajé, precisa ter o que dentro? É, tem o quiabá, tem que ter o quiabá, o vatapá, um feijão descascado, um bom dedê. Camarão, com certeza. Originalmente, essencialmente, ele é feito com o feijão fradinho, quebrado, moído, que existem trabalhos etnográficos que vão mostrar que antigamente se fazia isso quebrado na pedra, era pilado o feijão na pedra, para moer, quebrar, e ali você põe ele de molho na água, para soltar as cascas, e aí depois passa novamente no moinho, para você ter uma massa crua do feijão. Quanto mais você bate a massa, mais fofa ela fica, mais ela rende, ela cresce. Malagueta, aquela pimenta brava que se conhece até hoje, que se coloca, é parte integrante do acarajé. Por vatapá, por o caruru, o amalá, que aí já põe uma salada. São variações que, na verdade, vão surgindo na busca de atrair esse cliente, na busca de trazer mais, agregar mais sabor e mais valor ao produto. O são e por causa do acarajé, nós tivemos o reconhecimento do ofício da baiana de acarajé como um patrimônio imaterial, que é registrado nos livros de saberes desde 2005, no Brasil. Nasci na Bahia, sou acostumada a comer o dendê, o acarajé, o abará. É uma tradição baiana. Nasci na Bahia, sou acostumada a comer o dendê, o acarajé, o acarajé, o acarajé.